Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em 12 de fevereiro, a igreja faz memória de Santa Eulália, Virgem e Mártir. Ela nasceu numa família da atual região da Espanha. Estamos aqui no século III da Era Cristã, no final deste século, quando ela nasceu. E no início do século IV, quando ela já tinha 12 anos de idade, os seus pais percebiam que havia um grande fervor na fé que aquela menina expressava. Com 12 anos, ela já era capaz de condenar as idolatrias que muitos faziam à pessoa do imperador e aos falsos deuses. Nessas circunstâncias, os pais, que também eram cristãos, recearam que a menina fizesse alguma declaração pública da pessoa de Jesus Cristo e fosse capturada e levada ao martírio, uma vez que havia muitas perseguições aos cristãos naquele período. Assim, os pais, por prudência, pegaram Eulália e a levaram para uma casa que ficava quilômetros distantes da cidade e a deixaram lá sob cuidados para que ela não saísse de lá e também não confessasse a pessoa de Jesus Cristo publicamente, o que poderia ocasionar a morte da menina. Ela, naquela casa, se sentia presa porque ela queria dizer para aquela sociedade da época, na sua cidade, que eles deveriam amar a Jesus Cristo, que eles deveriam acreditar em Jesus e abandonar os falsos deuses, dizendo então que eles precisavam deixar a idolatria e assumir o culto do verdadeiro Deus. Assim, numa noite, Eulália sorrateiramente fugiu daquela casa e a pé veio até a cidade. E ao amanhecer daquele dia, ela foi até o palácio do juiz e ali, ela disse àqueles soldados que estavam, vocês devem abandonar a idolatria e acreditar em Jesus Cristo. Imediatamente prenderam aquela menina de 12 anos. Ao levarem ela para um prévio julgamento, insistiam que ela pudesse, então, apresentar incenso aos falsos deuses. Ela pegou o local onde estavam as brasas com incenso e jogou para fora, dizendo que amava a Jesus Cristo e adorava apenas o único Deus. Diante disso, então, ela foi submetida a torturas para que se convencesse e abandonasse a fé cristã. Com 12 anos, ela foi torturada. Recebeu ferros quentes no corpo E assim, aquelas marcas lhe causavam profunda dor Em meio àquelas dores e gemidos, ela dizia Obrigado, Senhor, porque agora, em meu corpo, eu posso ver os sinais da sua paixão gloriosa que nos salvou. Obrigado, Senhor, porque agora eu me uno aos sofrimentos de Jesus. E assim, com aquelas marcas de ferro quente no corpo todo, eles perguntaram Eulália, você nega a Jesus Cristo? E ela permaneceu fiel. Então, assim, ela foi levada à morte final, à fogueira. Ali queimada, ela ofereceu a sua vida a Jesus. E mesmo seus pais tentando escondê-la, ela foi e não negou a sua fé. Ela demonstrou testemunho da pessoa de Jesus diante da sociedade daquele tempo. Morreu no início do século IV da era cristã. Peçamos hoje a intercessão de Santa Eulália pela firmeza de nossa fé e também pelo nosso testemunho diário. Rezemos com você e por você nas tuas intenções. Ó Deus, cuja força se manifesta na fraqueza, fazei que ao celebrarmos a glória de Santa Eulália, que de vós recebeu a força para vencer, obtenhamos por sua intercessão a graça da vitória, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Eulália, Virgem e Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Amém.